Agora chega! Esse é o nome da série que a gente tá fazendo aqui essa semana no nosso canal do YouTube, tá? Eu queria falar com você, pessoal, porque é o seguinte, eu tenho visto tanta coisa acontecendo por aí, eu vejo tanta gente travada, tanta gente que não consegue prosperar, e eu vejo que essas pessoas são travadas. Tem um bloqueio emocional que não permite essas pessoas prosperarem, né? Você que tá me assistindo agora, vai, seja sincero comigo aí, responde em pensamento. Você já ouviu seu pai dizer que dinheiro é sujo? Você já ouviu seu pai dizer que dinheiro não nasce em árvore? Ou você já ouviu dizer que é preciso trabalhar muito pra ganhar dinheiro e que você precisa dar valor no dinheiro? Tá, se você ouviu isso, eu acredito que você ouviu isso na sua casa, sabe que pode ter sido instalado no seu cérebro, tá? Sido colocado em você um arquivo, um bloqueio, que vai impedir você de ganhar dinheiro. Mas como assim? Olha, o nosso cérebro, ele sempre age pra nos proteger, né? Você consegue entender isso? Que o seu cérebro fica o tempo todo tentando te proteger? E ao instalar isso na sua memória, na sua mente, no seu subconsciente, essa frase que dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore, que não é fácil prosperar, né? Que só se ganha dinheiro trabalhando muito. Você criou bloqueios, o seu cérebro criou bloqueios. Ele afasta de você qualquer possibilidade de ganhar dinheiro fácil, por exemplo, porque ele acha, ele acredita, está instalado nele, que dinheiro é sujo, que dinheiro que não enriquece facilmente as pessoas trabalhando, por exemplo. Então, qualquer oportunidade que você tiver de ganhar um dinheiro fácil, o seu cérebro vai empurrar de você, né? E o que foi instalado na sua mente quando criança? Você tem que estudar, né? Pra ter um bom conhecimento, passar no bom concurso, ter um bom emprego. E aí sim, você comprar uma casa e um carro financiado que você vai passar o resto da sua vida pagando. E o seu cérebro faz o quê? Te induz, te leva a tomar esse tipo de decisão. Então, você vai estudar, você vai passar no concurso público, vai trabalhar muito pra poder ganhar pouco dinheiro, porque é isso que foi te ensinado. E isso não é culpa sua, nem tampouco culpa dos seus pais, porque isso foi instalado em você de uma maneira inconsciente. Seu pai não queria ter o mal, sua mãe não queria ter o mal, eles queriam o teu bem, na verdade, né? Eles queriam o teu sucesso. E no mais eles foram ensinados assim, eles também têm medo do sucesso. A maioria das pessoas têm medo do sucesso. Isso causou um bloqueio emocional na sua vida que te impede de ganhar dinheiro, tá? Desbloquear isso não é fácil, mas é relativamente simples, tá? Por que não é fácil? Porque vamos ter que acessar emoções, vamos ter que acessar lembranças pra poder ressignificar isso. Então, não é tão fácil assim e depende de você. Se você acredita que não é possível fazer isso, não será possível. Mas se você acredita, é simples de fazer, a gente consegue ressignificar. Então, é importante que você estude um pouco, que você busque vídeos sobre PNL, programação neurolinguística, pra você entender como faz isso, tá? Eu pretendo criar um treinamento online onde eu possa, nesse treinamento, te desbloquear pra que você possa, então, prosperar, tá? Mas isso aí é algo pro futuro, não é pra agora. A gente tá engajado em outros projetos, né? Outros trabalhos, tem muita coisa por aqui pra cuidar. Mas é um projeto que eu tenho pra ir, num futuro não tão longe, a gente tá fazendo esse treinamento, porque eu quero desbloquear você, pra que você possa crescer, pra que você possa prosperar, tá? Mas o que você pode fazer agora, por exemplo, é assistir bons vídeos, ler bons livros. E aqui eu vou deixar um pra você, tá? O Segredo da Mente Milionária. Eu já falei várias vezes desse livro. Esse livro mudou a minha vida, mudou a minha história e mudou a minha concepção sobre dinheiro, tá? Então, se você não leu, trate de ler. Esse livro pode sim. Esse livro, sozinho, pode desbloquear isso em você, tá bom? Mas, fique ligado. Nos próximos vídeos, talvez aí nos próximos meses, a gente esteja divulgando aqui um treinamento onde eu vou desbloquear isso em você, onde eu vou tirar esse medo de ganhar dinheiro que está instalado no seu subconsciente. Eu sou Adriano Reis, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Até a próxima.